Olá, muito boa tarde para você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte, hein? Nós estamos ao vivasso para as regiões de Arassatuba, São José do Rio Preto, presidente prudente. E o programa de hoje já começa com fortes emoções. Olha só. Tensão na Copa do Brasil. Depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Palmeiras joga contra o Sampaio Corrêa, com crise nos bastidores. O técnico Gilson Kleina sabe que este pode ser o último jogo dele caso saia derrotado. O São Paulo também entra em campo pressionado pelo CRB. Depois de perder o jogo da ida, o tricolor precisa da vitória para seguir vivo na competição. Revelação na Copa do Mundo. O técnico Luiz Felipe Scolari anuncia os 23 convocados para defender a seleção brasileira no Mundial. E o Ligado no Esporte tem todos os detalhes deste momento decisivo para o futebol brasileiro. Vem com a gente para não perder nenhum lance. Já estamos no ar. Já estamos no ar e a Copa do Mundo já começou para todos nós brasileiros, hein? Nesta quarta-feira. Agora há pouco, o Felipão anunciou os nomes dos 23 jogadores convocados para representar a seleção brasileira. Então vamos ouvir o professor na tela. Goleiros Jefferson do Botafogo Júlio César do Toronto Vitor do Atlético Mineiro Zagueiros Dante Bahia de Munique Davi Luiz Chelsea Henrique Nápoli Thiago Silva Paris Saint-Germain Laterais Daniel Alves Barcelona Maicon Roma Marcelo Real Madrid Maxwell Paris Saint-Germain Meio campo Fernandinho Manchester City Hernanes Inter de Milão Luiz Gustavo Wolfsburg Oscar Chelsea Paulinho Tottenham Ramirez Chelsea William Chelsea Atacantes Atacantes Bernardo Shakhtar Dornes Fred Fluminense Hulk Zenit Jô Atlético Mineiro Neymar Neymar Barcelona Neymar Barcelona Esses são os convocados pessoal Muito bem Falou tudo Felipão Olha só Você que acompanhou a escalação do Felipão Viu que o Zagueiro Henrique Do Napoli Foi a grande surpresa Dessa lista do treinador brasileiro Para a competição O Robinho O Lucas Leiva Miranda Felipe Luiz E o Coutinho Estão fora Só lembrando Olha só que interessante Nessa lista Aí nós temos então um atleta Que é aqui da nossa região O Vitor Do Atlético Mineiro Que é de Santo Anastácio Região lá de Presidente Prudente Ele que disputava a vaga Com o Cavalieri Foi um dos convocados Pelo Felipão Então a região também Promete muitas emoções Nessa Copa do Mundo Em breve a gente vai fazer uma visita Lá para Santo Anastácio Olha só A gente tem imagens ao vivo Da sala de imprensa Lá no Rio de Janeiro Eu queria chamar Porque o que a gente viu agora Foi gravado Foi 11h30 Começou A coletiva de imprensa Que ele anunciou Nesse momento Está o Felipão Está respondendo As perguntas dos jornalistas Está rolando Uma coletiva de imprensa Vamos ver O que ele está falando Nesse momento Imagens ao vivo Do Ligado no Esporte Para você É um dia um amanhã Depois você tira Essa máscara Para os treinamentos Então são detalhes Que a gente vai formando O grupo Nesse detalhe final Professor Já falei com o Oscar Da lesão Para ele se cuidar Então eles estão Envolvidos no processo De ganhar uma Copa do Mundo Fica muito mais fácil Para a gente Só comandá-los Dirigi-los E empurrá-los Para aquele objetivo Portanto Esse é o ambiente Hoje que nós estamos Construindo E que é Que ontem ainda Não sei se vocês Observaram Um dos grandes capitães Da nossa equipe Cafu Foi um dos maiores Jogadores de futebol Brasileiro Ainda deu O técnico Tem que Organizar o ambiente Porque organizar Uma situação de jogo Em que todos joguem De acordo com as suas equipes Não existe E esse é o entendimento Que nós estamos tendo Com os jogadores E está sendo muito bom Permanente ou não Deixa eu falar Copa do Mundo Só quero pensar No Mundial E ganhar o Mundial Pelo amor de Deus E junto com todo mundo Olha aí o Felipão Então respondeu Mais uma pergunta Só lembrando Pode deixar as imagens Deixa as imagens lá Só lembrando Está aqui 700 jornalistas De todo mundo Estão credenciados Para participar Desse evento Dessa coletiva Então são 700 jornalistas Fazendo perguntas Para o Felipão Todo mundo querendo questionar Sobre essa escalação Sobre esse possível Sucesso da seleção brasileira Mediante esses nomes Do Felipão Vamos ver Se tem mais alguma pergunta Para a gente acompanhar Está levando para a Copa E como você vai evitar O assédio dos políticos Nesse ano eleitoral E dos patrocinadores Que tem muito interesse Nessa Copa Bom Primeiro O ambiente do grupo É esse que eu Falei anteriormente aqui Alguns já sabiam Que estavam convocados Porque eu fiz questão De ir para a Europa E conversar com alguns jogadores E comunicá-los pessoalmente Que eles estariam convocados Por quê? Porque por estarem passando Por uma ou outra dificuldade Eles muitas vezes Poderiam ter essa dúvida E eles que não tivessem dúvidas Eu acredito E acredito E vou até o inferno Com eles Olha só Pode deixar imagens Porque eu só queria fazer Um lembrete Para o pessoal de casa Que o Felipão Ele já tinha adiantado Nove nomes Dessa lista Que foi anunciada Que a gente mostrou agora O Júlio César O Davi Luiz O Ramires O William Oscar Paulinho Tiago Silva Fred e Neymar Já sabiam Que ia estar nessa lista O Júlio César Que eu falei Ele conquistou Um feito inédito Para o Brasil Em Copas do Mundo Porque ele é o primeiro atleta Que atua por algum time Da América do Norte Chamado pela seleção brasileira Então o goleiro Foi mais uma vez Fez história Na nossa seleção O Júlio César É o primeiro convocado Que joga por um time Da América do Norte Na próxima terça-feira Olha só O Felipão vai convocar Mais sete jogadores Que vão ficar De sobreaviso Caso esses escolhidos Seja Algum desses escolhidos Seja cortado Esse anúncio vai ser feito No site oficial A estreia do Brasil Na Copa Está marcada Para o dia 12 de junho Lá na Arena Corinthians A gente vai mostrar ela Daqui a pouquinho O jogo vai ser Contra a Croácia Nessa estreia Depois a seleção Pega o México No dia 17 No Castelão Em Fortaleza Por fim Enfrenta Camarões No dia 23 Lá no Mamé Garrincha Em Brasília Fala mais um pouco Felipão Vamos ouvir É todo um aparato policial Que nos obriga A determinadas coisas Não somos nós que apenas Pretendemos ficar Um pouco mais Resguardados Somos obrigados Muitas vezes E aí queremos Que as pessoas Entendam Esses detalhes Nós não vamos proibir Muita coisa Mas vamos tentar Organizar Da melhor forma possível Visitas Todo dia Pai, mãe, filho, tio Cachorro E visitar Não, não, não Vai ser organizado Quem gostar Gostou Quem não gostar Cumpre Ou sai da seleção Pronto E daí vai para casa E fica lá Com o cachorro Com o gato Faz o que quiser Muito bem, Felipão Muito bem Volta pra mim agora, Nelson Porque a gente vai Continuar acompanhando Tá bom? Essa coletiva Assim que tiver Qualquer novidade Qualquer informação Importante pra você Aí de casa A gente mostra Tá ok Pra nossos torcedores Resta agora Torcer pra esse grupo Formado pelo Felipão Com certeza É um grupo forte É um grupo Que criou uma identidade E tem chances Realmente De conquistar Essa Copa pro Brasil Eu quero saber A tua opinião também Corre lá na nossa Fanpage agora Deixa a sua opinião Sobre o que você achou Dessa seleção Você não gostou De algum jogador Queria que alguém Tivesse entrado E não tá aí Manda lá pra mim www.facebook.com Barra Ligado no Esporte Tá? Agora eu vou mostrar Pra você Que a equipe Do Ligado no Esporte Como você tá acompanhando E do SBT em geral Já estão escaladas Pra cobertura Da Copa do Mundo 2014 E olha Dois campeões mundiais Fazem parte desse grupo Aí Olha só Acompanha essa Copa Com a gente Porque nós somos Pé quentes Pode rodar Serão várias equipes Espalhadas Por todo o Brasil Duas estarão lado a lado Acompanhando a seleção brasileira Em todos os jogos Mostrando os treinos Na Granja Comaria Em Teresópolis Dos amistosos E durante toda a competição Faltam 37 dias Pra bola rolar Aqui na Arena Corinthians O SBT Vai ficar pertinho Da seleção E principalmente De você Torcedor O SBT Convocou um time De especialistas Pra comentar A Copa do Mundo 2014 São três ex-jogadores Edmilson Deco E Paulo Sérgio Junto deles A presença De um treinador Pra lá De especial Joel Santana Que comandou Vários times Pelo Brasil E também A seleção Da África do Sul É, mas é hora De eu falar Aquilo que eu tô vendo Aquilo que eu tô entendendo Para o ex-jogador Edmilson Penta Campeão do Mundo Em 2002 O Brasil É um dos favoritos Pra ficar com o título Aqui tem que pegar A seleção do Brasil E deixar os caras Trabalhar Sabe Tem que deixar E focar Só em Entrar em campo E dar o melhor Que vai ser uma pressão O jornalismo Do SBT Vai levar até você Reportagens especiais Mostrando os bastidores Personagens Além de detalhes E curiosidades Das 12 cidades-sede Para o tetracampeão Paulo Sérgio Essa fase de preparação É importante Já que na Copa de 94 Muitas mudanças Aconteceram na última hora Essa preparação Ela foi muito intensa Nós fomos para a granja E Na ocasião Muitos jogadores Tiveram problemas Nós perdemos Aqueles que teriam Que foram convocados No início Então Houve muitas mudanças Ali Porque Antes da Copa do Mundo Tudo pode acontecer Outras equipes Farão a cobertura Pelo país Nossos repórteres Vão acompanhar De perto Os adversários Do Brasil E também As principais seleções Da Copa Para a DECO Um dos destaques Da seleção de Portugal Na Copa de 2006 Comentar a Copa No SBT Representa um desafio Inédito Na verdade A Copa É diferente Você viver A Copa aqui Os jogos aqui Se já Ano de Copa No Brasil Se já se movimenta Muita coisa Todo mundo só fala em Copa Imagina então Uma Copa no Brasil E com certeza Essa você não pode perder Fica na tela do SBT inteiro Que você está bem A gente vai vibrar junto A gente vai torcer junto A gente vai te informar E com certeza Vamos levantar Essa taça Junto também Agora tem intervalo rápido Daqui a pouco Eu volto a falar De Copa do Mundo E também vou mostrar Preparação de Palmeiras De São Paulo Que entram em campo Nessa noite Fica ligado Fica ligado Fim Fui Fui Obrigado.